Caraca, véi! Eu não desisti! Então no último vídeo a gente matou o Radão a gente vai seguir a quest do Blade agora, então a gente vem aqui para o Forte High Oeste continuando a quest da Reni e a esquerda aqui, agora vocês vão notar que tem uma parada bizarra sabe-se lá o que aconteceu aqui, mas tem um monte de estilhaço de pedra no ar, suspensa e a gente vai contornar porque segundo o Blade agora ia começar a parte final do show da quest dele, que ele ele falou mais ou menos com essas palavras né agora é a última batalha a grande batalha de que a gente vai lutar junto que não sei o que e aí parece que localizamos o tal local para a entrada de aqui de nocron e bom tem essas pedras bizarras aqui e deixa eu ver aqui como é que eu vou como é que eu vou para esse local velho que está esquisito isso aqui pessoal não é pelo lado de lá tá é pelo lado de cá ó tem uma descida e vai continuando ó ó que doideira ai ai meu Deus chegamos aqui em um local muito doido eita parece que pode continuar caindo aqui ainda vamos caindo ou na de periferia pode continuar caindo é uma cidade subterrânea parada velho sebo soporífero porífero cogumelo derretido nocron cidade eterna ae chegamos em nocron que da hora velho ou não né ou não vamos saber se é da hora que lugar bizarro uma cidade destruída debaixo de sei lá o que aconteceu aqui algo muito esquisito vixi seta rebarba meu hp até que tá grandinho 3 hits 3 hits tá dando pra matar isso é um bom sinal opa gosmas esquisitas pra caramba velho ae arco de runa arco de runa já peguei muitos arcos de runa eu só não habilitei nenhuma grande runa ainda preciso habilita-los vamos continuando aqui nessa cidade invertida eu acho que aqui é a cidade do doutor é que chama aquele cara que controla o tempo lá e gira tudo lá do marvel avengers cara inverteu o ciclo aqui tá tudo zoado doutor estranho acho que o chefe dessa fase vai ser o doutor estranho certeza confia não sei se eu vou gostar desse lugar aqui ainda não vamos ver vamos ver xiii xiii rapaz parece alto eu preciso do do amuleto de dano de queda urgente mano mas aqui tem uma um colchão pra absorver pô queria uma nova armadura quase não tô achando a armadura enquanto eu exploro por aí esses cara aqui carne seca branca de clarificação eita opa eita opa sabe sabe uma coisa que eu tô pensando em colocar aqui no meu atalho acho que eu vou colocar não era isso mano era pra mudar acho que eu vou colocar o elixir aqui sabia que o elixir que o elixir a gente só usa um mesmo e e e e e eu vou tirar em off e vou re-explorar a área lá da academia pra pegar pra pegar lá o talismã da que reduz o dano de queda e também penso em ir numa área lá que ficou um item suspenso lá só que eu tô curioso pra ver o que é aquele item e dependendo eu já gravo o vídeo também pro canal pra ajudar a galera não perder esses itens e e porque passando correndo ali na hora com algumas coisinhas pra trás lá na academia de raia lucária tá tá nervoso bichinho a área começa uma maravilha né uns bichos até tranquilo que você mata fácil logo logo o negócio começa vamos lá pessoal então o que que eu fiz mas eu sacrifiquei aqui a minha perna e o braço apesar de que eu ia ganhar deixa eu ver um braço e ganhar um pouquinho de resistência perna um pouquinho também mas sacrifiquei pra usar o escudão cabuloso vamos ver se vai ser útil eu não duvido que seja útil nesse lugar aqui que esse lugar tá tá meio esquisito e normalmente quando a gente ganha um escudo bom em uma região isso é um indicativo bom eu ganhei aquele escudo mágico lá em raia lucária e ele foi extremamente útil contra os magos de lá e imagino que aqui não vai ser diferente esse escudo aqui vai ser útil então vamos seguir o caminho o caminho natural aqui da parada descendo olha olha que bonito velho vamos em frente 14 mil almas hein daqui a pouco deve dar pra fazer um upgradezinho se a gente não perder nossas almas vamos essa área aqui podia ter um boss aqui inspirado em cavaleiros do zodíaco viu ia ser muito maneiro velho inspirado nas 12 casas do zodíaco porque esse cenário aqui é cavaleiros do zodíaco total olha olha que bonito velho olha que bonito velho deixa eu ver se tem segredos por aqui ih rapaz já temos boss já temos boss com 5 com 5 com 5 almas só não vai dar pra tancar não com 5 recuperações será que tanca? vamos ver vamos entrar e vamos conferir vamos atravessar a neblina eita eita ferro mano impossível vencer essa batalha não consigo vencer o melhor jogador de elder ring do mundo velho eu mesmo impossible a batalha tá aí o cosplay de cavaleiros do zodíaco é a batalha de mil anos quando dois cavaleiros de ouro se enfrentam não tem fim mano oh leps para de jogar tão bem aí mano leps eu vou ficar pelado mano pra você ficar sem armadura velho que ideia ruim hein de usar esse escudo mano que ideia ruim hein tá ah leps pare pare de usar itens oh esse seu escudo aí é roubado hein velho mais um hein oh tancou mais um hein a ganância a ganância mano a ganância velho a ganância vamos quebrar esse ciclo tome tome você tem muito que aprender jovem leps rapaz aprenda a arte do escudo nem sempre o ataque é a melhor estratégia aprende rapaz tome você tem muito que aprender ainda meu jovem gafanhoto opa muito cuidado nessa opa nossa mas que build foda velho que escudo top mano gg lagrima imitadora gg gg lagrima imitadora máscara de lagrima prateada tá aí uma batalha que eu achei maneiras muito show vamos lá vencemos aqui o nosso clone e eu gostei muito do meu escudo espartano espartano total na parte do rio seofra naquela parte subterrânea tinha uma ponte que a gente via de cima não sei se é ela talvez seja xiii tem uma alma penada ali cara isso não é bom que 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 você quer meu filho que que você quer meu filho olha lá olha lá aquele lugar lá em baixo lá falei que era a gente tá lá em cima daquela região do lado do negócio de Ciofra, naquela região de Platô Atlus provavelmente vai ser puxada exploração ali tentar fortalecer o que der aqui, vamos ver se essa área de Nocron aqui vai se manter relativamente tranquila, né como tá até o momento mas pelo que eu estou vendo aqui a gente vai ter que acender as tochas, igual a gente fez lá no subterrâneo, né então essa foi a primeira e eu acho que eu esqueci uma aqui pra trás esta foi a segunda aqui temos a terceira aquele boss do cervo lá era cabuloso vai que a gente eita ferro, mano aquele cara ali eu não gosto até de enfrentar ele não só tomo couro mano do céu esse cara ali pra quem é melee ele não é bom não porque ele te bate e afasta ele bate e afasta é fria quatro tem um local ali cheio de caras deve ter uma tocha ali cinco faltou um três opa mais uma aqui faltam duas não mano e se eu falar pra vocês que eu tô com vinte e nove mil almas cara na mão o ruim de quando você acha coisas é que quanto mais você acha mais difícil fica difícil de achar os que faltam né ó pela lógica um, dois, três ué acendeu tudo seriam só seis aqui ué aqui são só seis eu tenho trinta mil almas eu vou voltar aqui usar minhas almas e vou tentar enfrentar enfrentar o bicho subir de nível vitalidade 17 mil runas de arra o bicho Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, não corra não, não corra não. Vem cá. Ah, droga. Cadê o lapse paciente, aquele lapse pensador que ataca só na hora certa, defende na hora? Piorei, parece que eu piorei. O que está acontecendo, mano? O que está acontecendo? 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 Agora é minha vez de atacar a distância. Opa, pegou ainda. Opa, pegou ainda. Se recuperou. Fica enrolando aí, vai. Vai enrolando que eu tenho meus ataques também. Vai. Opa. 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 Nossa senhora Mas que praga Nossa senhora Ah, você tá de sacanagem Comigo, mano Você tá de sacanagem Comigo, velho Comigo, velho Que? 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 Last go, velho Que porra é essa, mano? Que? 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 Que isso, mano? Que? 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 Meu Deus! Eu tô com 31 mil almas aqui agora. Eu preciso... Eu preciso... Vim aqui... E usar isso urgente. Vamos ver aqui. Vamos de força mesmo. Bom. Agora, tem mais alguns locais aqui pra gente explorar, né? Vamos lá. Aqui, ó. Aquele lugar que eu marquei no mapa. Vamos descer pra ver o que que tem aqui. Tem uma caverninha ali. Casca de lágrima. Tem mais um local de graça aqui. Tá com cara de que tem chefe por aqui. Caraca. Por que que tem uma estátua de Marika aqui? Ah, dá pra pular aqui, ó. Ó. Hum... Cavaleiro do Crisol, velho. A de... Aqueduto de Siófia, velho. Eita, ferro. Eu acho que aqui é... Local pra vir agora não, viu? Só pelos esqueletos. Só... Aqui. Não é lugar pra vir agora. Isso aqui é... Esse lado das grandes. Pode acreditar. Não, pessoal. Não sei. Ou será que tudo ainda faz parte do mesmo mapa? Tá parecendo ser o mesmo mapa por ter... Inimigos ainda... Bem similares. Vamos... Dar uma checada nessa área aqui. Caraca, olha esse lugar. Meu Deus. Ferrou. Tem o mesmo tempo. No pode sentir tem um meio peso. Opa. Tá vendo. Tem? Tem. 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 Tá vendo. Tá vendo você Ta vendo olha você até lá me jogando. Tem. Tem... Caraca Gostei desse inimigo Gostei bastante Gárgula valente O problema é o caminho pra chegar até ele Deixa eu pegar minhas almas ali Tô sem almas, droga Que isso, mano? Que? Ah, mano Aí apelou, cara Bom, vou marcar aqui, pessoal Não vai rolar de explorar aqui por enquanto, não Que parece ser um local Meio complicado Eu vou voltar ali pra cima E continuar explorando ali o que faltou Vamos ver o que tem aqui Será que dá pra ir lá? Dá pra ir lá Vou na dourada O problema agora é Como é que sobe aqui, hein? Será que dá pra subir por aqui? Caramba Dá sim Tá com cara de cilada das grandes Isso aqui, velho Muito esquisito esse inimigo Sozinho nesse lugar Isso não é armadilha, não Antiga cabeça de infante O que que isso faz? Usa pontos de vida Pra liberar vapor de espírito Aliás, usa mana pra copiar objetos próximos Usa Mana pra aumentar o equilíbrio temporariamente Usa mana pra tocar um sino em vocação de aparições Hummm Interessante Tá aí a localização Deste item Bom, pessoal A gente voltou aqui pra floresta ancestral E eu vou começar A ir pra esse lado aqui Campo noturno sagrado Que lugar sinistro, hein? Que lugar sinistro, hein, vai Caiu? Rápido assim? Pácil assim? Lágrima prateada Hum... Confia aí viu GG Eu vou trocar de escudo, eu tô gostando mais daquele outro Esse negócio aqui ó É muito bom Cara tem que ser muito corajoso Pra vir nos lugares assim velho Eita Tá com cara de que tá pedindo caia Vão cair então né Tem muita casca de lágrima prateada aqui O que será que tem aqui atrás dessa fumaça? Alguém importante Deve ter alguma coisa importante aqui Pedra de Forja 3 Tem algum segredo aqui né Esse negócio aqui Ah Ué Dá pra abrir esse baú? Ah tá Cinza da Lágrima imitadora Olha Que interessante mano Esta aqui Eu quero muito Se ela começar a imitar O meu personagem Essa vai ser Top Que interessante É